Nenhum deles entrou de gatas. Nós não entrámos de gatas, mas você entrou ao colo mais uma vez. Eu digo-lhes na cara que são uns palhaços. Entre eles há um campeonato à parte. O teu problema... Não é problema nenhum. O meu problema não é nenhum. Isto não vai acabar bem. Com Sousa Martins, este derby já é um clássico. Está bem, mas eu sou o que você quer dizer. Qual era a sua ideia? Não, não. A minha questão é, falou tudo em castanho e agora está na barragem do que estão a ouvir. Vergonha na cara, vergonha na cara. Eles vão ficar doentes. E quando eles estão doentes, eu meto o ovo. Isso devia ter vergonha na cara. Prolongamento às segundas na TV24. Este programa é patrocinado por Herbalife. Novo Renault Traffic.